Essa é mais uma do DJ Ribretá, vai se acostumando Eu vou subir, tipo alpinista, as tala pista pros que quer me derrubar Sou oportunista, nunca vai vencer na vida, para a zona não corre de quem quer chegar Querem hip hop, eu acelero a grande Porsche, de Panamira zero a cem alguns segundos Gasta no shopping, mistura a gutila a coste, mostrar pro que o favelado pode tudo Jeff 800 roletando a minha quebrada, alvo de chanta não tem como não negar Depois você borra quando vê o pacas nota, então pisa tudo se quiser me acompanhar Que eu já tô distante, desiludido, sempre desviando dos falsos amigos Ela diz que é excitante, correu perigo, eu sei que dinheiro é a razão do seu libido Eu já tô distante, desiludido, sempre desviando dos falsos amigos Ela diz que é excitante, correu perigo, eu sei que dinheiro é a razão do seu libido Essa é mais uma do DJ Ribretá, vai se acostumando Eu vou subir, tipo alpinista, as talapista pros que quer me derrubar Sou oportunista, nunca vai vencer na vida, para a zona não corre de quem quer chegar Querem hip hop, eu acelero a grande porte, de panameira zero a cem alguns segundos Gasta no chopp, mistura a gutila a coste, mostrar pro que o favelado pode tudo Jeff 800 roletando a minha quebrada, alvo de chanta não tem como não negar Depois você borra quando vê o pacas nota, então pisa tudo se quiser me acompanhar Eu já tô distante, desiludido, sempre desviando dos falsos amigos Ela diz que é excitante, correu perigo, eu sei que dinheiro é a razão do seu libido Eu já tô distante, desiludido, sempre desviando dos falsos amigos Ela diz que é excitante, correu perigo, eu sei que dinheiro é a razão É a razão do seu libido É a razão do seu libido Essa é mais uma do DJI do Etá Vai se acostumando E aí Godoy's Club Fun Tá lançando sua pedrada Pode vir que eu já tô de capacete Eu vou no meu bem E aí, quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Godoy's Club Fun Tudo em um só canal